Fala tiradores! Bom dia! Hoje a gente vai fazer aquele vídeo lá sobre os 80 metros da bullpup, né? Só que hoje eu vou começar aqui fazendo o ajuste dela, né? A gente inseriu a reguladora de pressão. Ela está regulando aqui com... a gente regulou ela aqui com... estava com 140 bar, acho que 130, 140 bar. Ela ficou bastante separada e eu não mexi nela. Ela dá uma subidinha na pressão ali, o nosso também não estava incerto. Mas a princípio, 140 bar. Diminuindo essa pressão, regulando essa pressão, a gente perdeu velocidade. O primeiro teste que eu fiz estava 215 metros por segundo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai ajustar essa... a mola do martelo para que a gente consiga aí em torno de 250, 255 metros por segundo, que era a velocidade que ela estava antes. E aí a gente faz o agrupamento. Vou fazer um pré-agrupamento aqui em 25 metros, só para a gente ver como que ela se sai. E de tarde eu vou para o campo aí, a gente vai fazer os esforços a 30, 50 e 80 metros. Talvez a gente cancele o de 30, né? Fazendo de 25 aqui, não precisa fazer o de 30. A gente faz de 50 e o de 80 metros lá. Vamos para o ajuste? Vou aproveitar para vocês aí esse alvo que a gente criou aqui. Muito legal! Ele se destaca, né? Nessas coisas bem chamativas já, né? E quando ele recebe o disparo, ele se destaca aqui. Eu acabei tirando a embalagem, tinha uma cola aqui. Só de tirar a cola ele já destacou. Então, por trás ela tem essa cor amarelada. Então, o disparo que ele recebe fica bem marcado aqui. Vai ser bem legal que a gente faça os testes. Então, galera, eu vou fazer o teste inicial aí. Eu já tinha feito até 215 metros por segundo, né? Já estou com um chumbo aqui na agulha. É magazine ruim demais da Urco, né? O cara vai ciclar e ele cai fora. Não tem padrão nenhum. Diminuiu. Olha que engraçado. Foi para 200 metros por segundo. Eu acho que eu vou ter que abrir ela de novo. Ajustar a mola do Capsil. E não vai ter outra opção, ok? Bom, nossa! Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou acabar fazer uns dez aí pra ver o que que acontece. Tchau, tchau. só temos que fazer os testes aí com distância, vai ter que ficar para amanhã, hoje já deve ser aí umas 4 horas, 5 horas da tarde a gente acabou se envolvendo muito em mexer nelas, fazer a cilindra, encher a cilindra e consumiu bastante o tempo, amanhã eu vou continuar com os testes aí, 50 metros e 80 mas assim, ficou muito bom, para o cano da fiora, ficou muito bom então uma dica aí, não adianta a gente ter muita vazão de ar e não ter a pressão inicial, ou seja, quando a gente regula a carabina com válvula reguladora a gente baixa a pressão de disparo então essa pressão inicial aí, que o chumbo sai, ela é muito importante com relação à velocidade vamos para o quinto disparo sexto disparo pessoal, então ficou assim né, olha só a gente está aqui com esse primeiro alvo a gente efetou 10 disparos, mas veja bem como ficou aberto aqui né, com relação ao meu dedo né ficou muito aberto então aqui a gente tinha a mesma velocidade porém com fluxo maior né, com fluxo maior não do disparo inicial né, mas enquanto o chumbo estava percorrendo o cano e estava saindo o cano eu ainda tinha fluxo de ar, dava de perceber nitidamente vou tentar até fazer uma montagem aqui e aqui eu diminui esse tempo em que a disparadora fica aberta então diminui o fluxo de ar enquanto o chumbo está saindo do cano né e melhorou bastante o disparo por conta da influência que a gente tem aí na saída do cano né dentro do supressor desviando o chumbo ok, esse aí foi o primeiro teste a gente vai para campo provavelmente amanhã fazer os testes aí a 50 e 80 metros e aí e aí e aí Tchau, tchau.